Vem e sai agora às doze horas Só amanhã de manhã Canta aí amor Se ficar mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jansanã Se eu perder estranho E sai agora às doze horas Só amanhã de manhã E além disso a mulher tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto não chega Sou filho único Tenho minha casa pra morar Não posso ficar Vou ficar mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jansanã Se eu perder estranho Vem e sai agora às doze horas Só amanhã de manhã E além disso a mulher tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto não chega